E a BR-163 conta agora com todo o trecho que liga Mato Grosso ao Pará pavimentado, o que era esperado por moradores e produtores agrícolas da região há mais de 40 anos. O presidente Jair Bolsonaro participou da entrega do trecho na sexta-feira. A obra, com apoio do Exército Brasileiro, deve facilitar o escoamento da produção de grãos, especialmente no Mato Grosso. Foram 43 anos de espera pelo asfalto desde que a estrada foi aberta no meio da floresta. Um caminho por onde passam diariamente caminhoneiros carregados com soja, milho, arroz, carne. A BR-163 tem 3.500 quilômetros e corta o Brasil de norte a sul. E o novo trecho entregue nesta sexta-feira, entre Mato Grosso e Pará, deve facilitar o escoamento da produção de soja do Mato Grosso, maior produtor do grão do país. A pista nova fica entre os municípios de Moraes Almeida e Novo Progresso. Foram 51 quilômetros reconstruídos. É praticamente impossível ficar na BR-163 e não cruzar com um caminhão. O vai e vem é prova de que a rodovia tem vida própria. A manutenção da pista é quase que diária. Reformas que chegaram em boa hora para essa produtora de soja, milho e arroz. Ela usa a rodovia rumo a um destino comum dos produtores da região, o porto de Miritituba. Teve situação lá de motoristas ficarem lá, caminhão com carga e tudo mais, ficarem lá até, se não me engano, 14 dias parados. Acabou que não tinha como chegar comida, água. Então, assim, aquele problema que nós enfrentamos já no ano passado, esse ano, graças a Deus, nós estamos enfrentando. As obras de pavimentação custaram 158 milhões de reais em 2019 e mobilizaram 650 trabalhadores entre homens do Exército e servidores do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. DENIT e Exército também fizeram a manutenção de 1.300 quilômetros da BR entre Mato Grosso e Pará. Os operários e militares foram homenageados com medalhas do mérito Mauá. O ministro Tarcísio Gomes de Freitas acompanhou a obra desde o ano passado, quando as condições do trecho inaugurado deixavam caminhoneiros praticamente ilhados por dias. A equipe do DENIT veio para cá, nós viemos para cá, o Exército veio para cá e foi prometido naquela época, foi trazido para os caminhoneiros, foi trazido para o setor produtivo a promessa do presidente. Nós vamos terminar a BR até o final do ano. O presidente Jair Bolsonaro destacou a importância da rodovia para quem depende dela. É um momento de alegria para vocês, depois de 40 anos de sofrimento. E não preciso falar que o sofrimento é esse, que vocês se tiram na pele. Governar é eleger prioridades, é também não buscar deixar obras paradas. Eu sou prova disso, vivo aqui do caminhão praticamente, sustento minha família, meu filho e minha esposa.